Vou partilhar com vosco uma receita que já era do tempo da minha mãe. Faziam então nessa altura, chamavam a raspa do albidade. Amassavam e depois deixavam um bocadinho de massa para fazer estas poupinhas. Era o que havia nessa altura. Portanto, leva farinha de 700 gramas mais ou menos para esta quantidade de caneca que vou utilizar com açúcar. Leva uma caneca de açúcar. Leva uma caneca não cheia de azeite. Não pode ser cheia. O açúcar é que é cheia. Para 700 gramas de farinha. Leva raspa de um limão médio, a raspinha, é muito bem lavado, com uma escovinha. E depois tira-se. Quatro ovos. Quatro ovos. E uma colherzinha. Para quem gosta do sabor acentuado da canela, deita uma colher de sobremesa. Para quem gosta do menos acentuado, deita-lhe uma colher de chá. E depois mistura-se. Eu vou lhe ensinar como faço. Portanto, tenho a tigela. Parto os quatro ovos inteiros. E nesses quatro ovos deito a caneca de açúcar. Deito a raspa do limão. Deito a colher de canela. Com a varinha, mexo muito bem. Todos aqueles ingredientes são muito bem mexidos. E depois, quando tiver os ingredientes todos bem trabalhados, nessa mistura, do azeite, os ovos, a canela e a raspa de limão. Começo, então, a deitar a farinha. Tenho a farinha ali ao lado. Uma tigela. Que eu peço sempre a farinha. E vou deitando. À medida que a farinha vai ficando misturada na mistura, começo a trabalhá-la com as mãos. Porque ela começa a dar com as mãos. Logo, logo, envolvo com a varinha de arame. Envolvo os ingredientes. Porque estou um bocadinho à guarda. E depois começo, então, a misturar. Tipo, que não é amassado. Que esta massa destas polpinhas não sequer é amassada. Estas polpinhas querem-se numa mistura. As nossas mãos vão misturando tudo muito bem, muito bem. Até vermos que dá para enrolar. Depois, até pode ser que possa levar mais um pouco de farinha. Dependendo da pessoa que está a fazer. O que é preciso é ela enrolar na tábua. Na tábua ou na mesa de serviço. No meu caso é uma mesa de serviço. É mármore. Começa-se a enrolar. Depois é os rolinhos. Mais ou menos os rolinhos de quê? De lá a 20 centímetros. Por aí assim. É mais ou menos isto. Depois faço as polpinhas. Teço os tabuleiros. Eu forro sempre os tabuleiros com papel vegetal. Para não dar origem a ficar muito queimado com o inox. Os meus são de inox. Forro. Ponho um bocadinho de manteiga no tabuleiro. Ponho papel vegetal. E ponho outro bocadinho de manteiga. Muito pouquinho. E até às vezes limpo o excesso da manteiga. E o papel vegetal fica colado ao tabuleiro. E depois ponho um volume. Isto numa temperatura de... Eu faço no meu forno 180 graus. Para não queimar demasiado. Porque se coza facilmente. Cozem 10 minutos. Desejo-vos um bom Natal. E um ano novo muito feliz. Para todos. E um ano novo muito feliz.